e boa tarde pessoal eu sou de minas gerais e em minas gerais não sei agora como que tá mas nunca vi cavalo é arriado assim ó aqui no mato grosso do sul esse aqui ainda tá pouco tem uns que eles colocam bastante bastante coisa em cima dos cavalos ó ó aqueles de lá é os aqueles de lá os vaqueiros aqui ó do homem rapaz esses homens trabalham demais esses homens trabalham demais ó ó os cavalos deles ó rapaz os cavalos os cavalos não arranca o couro das costas não lá em minas lá em minas os cara monta nos cavalos lá tem uns que monta que fica só o couro só só o osso aqui não ó ó o que é a almofada aí em cima ó e os pião é tudo magrinho também os gordos aqui o homem manda tudo embora que é para não judiar dos cavalos aqui não tem pião gordo não se pesar mais de 80 90 quilos já manda embora já não serve que judia dos animal dos animais né dos animais e aí é ó ó e vamos ver se os cavalos é bom mesmo né aquele ali é pião de rodeio ó e ali e pelo jeito dele montar você já vê ó a rapaz aí tem o dom aí tem o dom e esse vídeo vai ficar famoso falou falou aí é aí não é para qualquer um não